O Superior Tribunal de Justiça decidiu que o réu tem direito a guardar o julgamento em um regime que não seja mais penoso do que o fixado na sentença. O caso foi julgado com base no princípio da razoabilidade. Uma ferramenta utilizada no direito para resolver determinados conflitos. O princípio da razoabilidade serve para orientar a conduta que melhor atenda a finalidade da lei e aos interesses públicos. Ou seja, é a utilização do bom senso na área jurídica. O princípio da razoabilidade é um princípio inerente ao direito penal e ao direito processual penal. Onde o juiz faz uma avaliação sobre a necessidade de manter, no caso a prisão, ou aplicação de determinadas medidas cautelares para que seja resguardada a ordem pública, a instrução processual, a aplicação da lei penal e a ordem econômica e social. No STJ, os ministros aplicaram o princípio da razoabilidade durante o julgamento de um recurso de um homem condenado a pena de dois anos e onze meses de prisão em regime aberto, que teve negado o pedido de recorrer em liberdade. O pedido foi negado pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região, principalmente porque o réu era reincidente. A prisão preventiva foi decretada por falsificação e uso de documentos falsos. A prisão preventiva, de acordo com o artigo 321 do Código Penal, tem como objetivo impedir que o réu continue praticando crimes, evitar que ele atrapalhe as investigações e garantir a aplicação da lei penal, impossibilitando a fuga e assegurando o cumprimento da pena. A regra é a liberdade, a prisão é a exceção. Só quando não há essa possibilidade mesmo de se guardar esses requisitos, é que o juiz pode decretar a prisão preventiva. Apenas um requisito é necessário estar presente para que o juiz possa decretar a prisão preventiva, seja a garantia da ordem pública, a garantia da exceção processual, a aplicação da lei penal, ou até alguns outros requisitos, como o da lei Maria da Penha, por exemplo, a necessidade de manter a integridade da vítima. Mas, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a prisão preventiva não pode ser cumprida em regime mais grave do que o determinado em condenação. Então, os ministros da quinta turma revogaram a prisão preventiva em regime fechado e determinaram a imposição de medidas alternativas ao réu.